Vamos embora! Minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, faltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Ah, faltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Chama na porta, meu parceiro Salsinho MC Rações Bebida Chiana, um abraço Ana Cosméticos, tamo junto Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu quadro e o coração entrou na foca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Ah, faltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Isso é o Everton Moura O top do Repetor Só me dá prejuízo Isso é o Everton Moura